Meu sertão se Deus quiser, vai ter seu museu de arte Rancho grande dessa pé, dividido em quatro partes Na cunheira um véio sino, o tapete é o próprio chão A bandeira do divino, um mastro de São João Na porta bem na entrada, no canto um pote de barro Machado foi sem enxada, o cocão de um véio carro Um arado e carpideira, puxado por animais Na parede uma aquaieira, e um reio do capataz Um berrante pendurado, um arreio e cinturão Laço antigo e rodeado, um par de esfora do teão Uma espingar das direita, um quadro dos cafezais Simbolizando a colheita, a mostra dos cereais Um rastelo e uma peneira, enfeitando a exposição Ferramenta cafeira, um primitivo pilão Um véio chapéu de paia, que custou pouco dinheiro Capacete de batalha, o mir da dedo roceiro Atravessando o salão, a rede de pescaria Uma viola e um violão, o casar da simpatia Um monjolo e uma carroça, engenho movido à mão Tudo retratando a roça, no museu do meu sertão